Talvez nós também estamos acostumados a ouvir sobre a pobreza da ilha por ser comunista. Mas será que a economia na ilha é tão nociva assim? O vídeo de hoje é uma continuação do Que País É Esse? sobre Cuba. Hoje nós vamos falar de economia. E essa parte do vídeo originalmente fazia parte do vídeo anterior. Mas por ser muito grande, decidimos separar em dois vídeos. Espero que vocês gostem. Já deixa seu like, curte, compartilha, siga o canal e ative o sininho. Muito obrigado e bora! Na verdade, talvez Cuba, de acordo com os próprios cubanos, é um dos melhores países para se criar os filhos. Pois não existe fome, há boa educação e saúde de qualidade para todos. Mas na vida adulta pode se tornar ruim, pois os salários baixos e o acesso restrito a tecnologias podem, de certa forma, despertar o desejo de deixar a ilha. E assim muitos jovens saem em busca de novos horizontes na vida. Só que essa saída não é para abandonar a terra natal, pois os cubanos em grande medida amam Cuba e a Revolução. E sabem que ao sair da ilha pedem toda a segurança social proporcionada pela Cuba socialista. Além disso, os cubanos não caem tão facilmente no conto do American Dream igual outros povos latino-americanos. De fato, o país tem vários problemas estruturais, como carência de créditos em áreas estratégicas e baixa industrialização. Detalhe que estão diretamente ligados ao embargo econômico imposto pelos Estados Unidos à ilha desde 1959. O que acaba criando um ambiente propício para o desejo de deixar a ilha. Mas mesmo assim, o pertencimento e o patriotismo seguem firme. E esse fator é muito importante. Uma vez que os Estados Unidos tentam influenciar a fuga de cérebros de Cuba, que tem uma formação profissional fantástica. E facilitam a permanência de imigrantes que saem de Cuba para residir nos Estados Unidos com o objetivo de enfraquecer a Revolução. Para entender a economia da ilha, precisamos entender que Cuba é tão dinâmica quanto qualquer outro país. Como eu disse, os salários baixos acabam influenciando jovens e adultos a tentarem a vida no exterior. Mas muitos também dão um jeito internamente. Existe na ilha o trabalho conhecido como cuentapropismo, ou trabalho por conta própria. Que é o setor não estatal do mercado de trabalho. Como donos e funcionários de restaurantes e pequenas hospedarias, vendedores de roupa, artesão, fotógrafos, cabeleireiros, técnicos de conserto de produtos eletrônicos, entre vários outros. É uma lista longa e empregava em 2016 cerca de 520 mil trabalhadores licenciados. Sabendo que essa categoria de trabalho existe, vamos entendê-la em seu contexto. O trabalho por conta própria em Cuba sempre existiu, mesmo após a Revolução. A questão é que a permissão para ser autônomo dependia da conjuntura econômica e da visão do Estado sobre como deve ser o socialismo cubano. Às vezes mais idealista ou mais pragmático. Onde coexistia algumas formas de propriedades privadas. A partir de 2011 o Estado passou a olhar para o cuentapropismo como algo importante na construção do seu novo modelo econômico que busca o crescimento e a entrada de capital estrangeiro. Em 2010 a taxa de cuentapropismo em Cuba era de 3%. Em 2016 esse número havia saltado para 10%. Um dos motivos para o aumento é o auxílio do Estado para que essa atividade aconteça. Em 2012 os bancos passaram a oferecer crédito para quem deseja abrir o próprio negócio. O Estado também oferece livros e CDs sobre como gerenciar um empreendimento e criou um sistema de seguridade social para atender as pessoas que trabalham por conta própria. Outro grande motivo são os baixos salários dos empregos estatais em comparação com os rendimentos no setor cuentapropista. Em alguns casos o salário é até 6 vezes maior do que a remuneração de funcionário estatal. Essa busca por melhores condições econômicas aconteceu na mesma proporção em que se reduziu os produtos ofertados na libreta de racionamento. Um carnê que assegura a venda e a entrega mensal de um grupo de produtos básicos como alimentação, roupas, entre outros a preço irrisório para cada família. Além de buscar a renda para comprar produtos básicos, também aumenta o desejo por bens de consumo entre os jovens como celular, computador e viajar a outros países. Coisas que são difíceis de se acessar sendo trabalhador no setor estatal. Contudo, com o crescimento das atividades por conta própria, a ilha começa a enfrentar novos tipos de problemas. Mesmo que o Estado crie barreiras para o enriquecimento dos cidadãos, ao cobrar altos impostos e proibir o acúmulo de mais de um negócio por pessoa, a tendência é que cresça a desigualdade entre as famílias. Também há desigualdade de gênero com a maior porcentagem no setor cuentapropista sendo masculina. O crescimento do setor também afeta setores fundamentais como educação, saúde e pesquisa, uma vez que profissionais dessas áreas ficam atraídos pelos rendimentos do setor privado. Além disso, há casos de desrespeito às legislações trabalhistas, como garçons, por exemplo, trabalhando 12 horas por dia, mesmo com um limite de 8 horas. Tudo isso acaba afetando a ilha, pois as pessoas se tornam mais individualistas e também provoca questionamento sobre o quanto a sociedade cubana e seus valores de solidariedade estão preparados para lidar com o crescimento da mercantilização das relações sociais. O Estado precisou se atualizar para tentar assegurar os empregos na ilha em um contexto de enfraquecimento econômico. O grande problema é o conflito dessas mudanças, pois elas estão entre as conquistas históricas da Revolução de um lado, como acesso gratuito à educação, saúde, incentivo à cultura, direito à moradia, baixos índices de violência, baixos índices de mortalidade infantil, não existe analfabetismo, assim como a elevada expectativa de vida, mas já pelo outro lado, a ilha se encontra com um futuro assombrado pela restauração capitalista. Outra questão de grande importância na economia cubana é a terra. Cuba é totalmente diferente de seus irmãos latino-americanos. Se na maioria deles o latifúndio e a monocultura têm um papel central na questão econômica e na organização do espaço rural, como é aqui no Brasil, em Cuba, ao contrário, nem o latifúndio nem a monocultura existem mais, devido às reformas agrárias promovidas pela Revolução entre 1959 e 1963 e o desmonte da monocultura desencadeada pela queda da União Soviética em 1990. Embora a Revolução de 59 tenha acabado com o latifúndio, a monocultura precisou de continuidade. Segundo os líderes da Revolução, para conseguir entregar as promessas da Revolução de bem-estar social, a exportação de açúcar para a União Soviética era de extrema importância, pois garantia vantagens para a economia e sociedade cubana. Em 1990, quando o bloco socialista colapsou, ele acabou levando juntamente a monocultura cubana, pois a Rússia capitalista cancelou os contratos de compra preferencial de açúcar de Cuba. Hoje o modelo de uso da terra em Cuba é agroecológico, que prioriza as forças da natureza para aumentar a produtividade. Além disso, outra iniciativa para aumentar a produtividade foi, em 1993, a desestatização da terra, reduzindo as grandes estatais responsáveis por toda a produção de açúcar de 82% para 20% da superfície agrária do país, transformando-as em cooperativas chamadas de Unidades Básicas de Produção Cooperativa, também conhecida como UPPC. Mas calma, vamos entender como funciona a administração da terra em Cuba. De forma geral, três formas de propriedade foram criadas pela Revolução. Propriedade estatal, a pequena propriedade privada e a propriedade cooperativa. Em 1960, foram criadas as Cooperativas de Créditos e Serviços, CCS, que é formada por uma associação de pequenos proprietários privados. Seu sucesso foi tão grande que elas existem até hoje. Na prática, são pequenos camponeses que se unem para a obtenção coletiva de crédito estatal, serviços, insumos e maquinários, além da prática de ajuda muta, como se fosse um trabalho em mutirão. Mesmo se tratando de produções privadas, as CCS precisam vender sua produção coletivamente para o Estado. Todos os camponeses devem se associar a alguma CCS. Em 1976, foi criada a Cooperativa de Produção Agropecuária, CPA. Também se trata de propriedades privadas coletivas, mas com uma forte intervenção estatal na escolha de métodos e culturas. E por fim, com o colapso das grandes estatais, nos anos 90, foi criada em 1993 uma nova forma de propriedade chamada Unidade Básica de Produção Cooperativa, o BPC. Na UBPC, a terra continua sendo estatal, mas o uso é privado, concedido para agrupamentos de trabalhadores cooperativos. Atualmente, as UBPCs são mais de 40% da superfície agrícola nacional, as CPAs são cerca de 10% e as CCS aproximadamente 30%. Vale lembrar que houveram outras formas de administração, mas algumas foram reestruturadas e outras acabaram, restando as três, e essas três que eu acabei de listar. Existe uma corrente de pensamento no contexto atual de mudanças econômicas que aposta nas cooperativas como estratégia para evitar que o mercado de propriedade privada predomine na sociedade e acabe minando os valores da revolução com práticas individualistas. Em 2010, mais reformas na questão agrária foram feitas. Dessa vez, o objetivo era ampliar o setor camponês, distribuindo terras estatais para uso fruto privado, ou seja, as propriedades continuam na mão do Estado, mas seu uso é privado em forma de concessão temporária. Com os incentivos criados pelo governo, em seis anos, 150 mil cubanos saíram das cidades para o campo, ampliando de 20% para 33% o setor camponês no conjunto da agricultura. A meta do Estado é de que o campesinato represente 45% da produção agrícola. Contudo, a ampliação do campesinato cubano não significa autonomia na produção agrícola. O cidadão que faz uso da terra estatal é obrigado a se associar a alguma CCS e contratar uma parcela da sua terra em metas agropecuárias desenvolvidas pelo Estado em conjunto com a ANAP. A produção alimentar nos últimos anos tem crescido bem, mas o país sofre um pouco com a distribuição. Um dos motivos é a escassez do combustível decorrente do bloqueio econômico dos Estados Unidos, que já dura mais de 50 anos. Outro motivo é o monopólio estatal da distribuição. Por exemplo, como os salários são baixos, muitos funcionários acabam se desestimulando e muitas vezes não fazem uma jornada completa de trabalho por dia. Remoldar a gestão de transporte é extremamente complexo. Dessa forma, a distribuição segue sendo um grande desafio para a melhoria dos padrões alimentares das cidades cubanas. Com isso em mente, podemos conversar sobre a questão do trabalho em Cuba. Nas mais diversas sociedades que existem e já existiram, as pessoas trabalham. Mas em cada lugar e tempo, o trabalho tem um significado diferente. Nós estamos acostumados com um sistema onde quem é pobre precisa vender a sua mão de obra, eventualmente, vai vender por salários baixos ou condições precárias, e ou condições precárias, já que o desemprego é uma alternativa pior. Sendo mais claro, na economia capitalista, o trabalho é comprado e vendido como uma mercadoria e o objeto é a geração de lucro ao comprador, pouco importando para onde vai a produção. Em Cuba, a lógica é outra. O trabalho e a produção têm um significado diferente. A Constituição cubana define o trabalho das pessoas como uma necessidade de contribuição para a coletividade e também como um direito garantido a todos os cidadãos e cidadãs. Desde a Revolução, o pleno emprego é um dos compromissos do Estado cubano, que é o principal contratante na ilha. O planejamento central da economia, o uso do trabalho com finalidade de prioritariamente social e a considerável igualdade no acesso à riqueza, coletivamente, seriam as marcas fundamentais do sistema socialista. Desde a crise dos anos 90, a ilha passa por grandes dificuldades econômicas que dificultam a manutenção de bons salários e cargos no Estado. Isso fez com que muitas pessoas passassem a depender de outras fontes de renda no setor privado ou na informalidade. Essas mudanças de condições de trabalho lembram, de certa forma, o mercado capitalista. Contudo, mesmo com anos de dificuldades econômicas, o governo não abriu mão dos direitos universais e irrestritos à saúde, à educação, ou seja, a população cubana tem a garantia de acesso a esse serviço sem precisar vender o seu trabalho. A consequência disso é que os indicadores sociais de Cuba, como escolaridade, controle da mortalidade infantil e expectativa de vida ao nascer, são superiores aos demais países da América Latina. Podemos dizer que o trabalho em Cuba tem como objetivo o bem-estar social da população, mesmo que todos tenham pouco. A ilha sofre com questões estratégicas como produção de energia, combustíveis e transporte. Muito disso por causa do embargo. Mas então isso quer dizer que os cubanos são pobres? Com o sistema eleitoral, econômico e de trabalho, o padrão de riqueza na Cuba revolucionária também é diferente. Se considerarmos os padrões consumistas e individualistas difundidos no capitalismo, como a necessidade de se trocar telefones frequentemente, dentro de uma lógica em que tudo se moderniza e as versões anteriores são feitas para serem obsoletas, onde até mesmo objetivamos pessoas para satisfazer as nossas necessidades, sim, os cubanos são pobres. Porém, a realidade em Cuba é diferente da nossa. A ilha sofre com o acesso restrito à tecnologia e a bem-de-consumo, é um país primário exportador, depende de importações de produtos industrializados e de tecnologia, o que é gravado pelo bloqueio. Mas, apesar de tudo isso, mesmo no período especial dos anos 90, o governo cubano nunca abriu mão da garantia dos direitos humanos e não a fome ou restrição total de leis essenciais. O compromisso da revolução era uma economia distribuída e igualitária para todos os cidadãos, independentes da condição de subdesenvolvimento da ilha. Entre ser pobre em uma sociedade igualitária com direitos sociais garantidos ou tentar ser rico na desigualdade e no desamparo, os cubanos escolheram a primeira opção. É interessante notar que mesmo com problemas estruturais, os indicadores sociais de Cuba levantados pela ONU se assemelham a países capitalistas que têm o que chamamos de bem-estar social. Ou seja, Cuba consegue manter uma estrutura de políticas públicas com alto impacto mesmo sendo um país subdesenvolvido que tem renda consideravelmente mais baixa. Comparando Cuba com outros países subdesenvolvidos na América Latina, notamos uma diferença bem grande, principalmente quando se trata da criminalidade. Você provavelmente, no Brasil, se sente confortável em caminhar à noite? O seu bairro é perigoso? Saiba que nos bairros de Cuba pode-se caminhar com tranquilidade que ali dificilmente alguém será vítima de um crime. Uma pessoa na periferia brasileira pode ter acesso à internet, esbanjar nos gastos em ocasiões especiais, passear no shopping, ir ao cinema, mas em contrapartida, sua família tem uma educação e acesso à saúde precários ou inexistentes e a violência a que essa pessoa e seus parentes estão submetidos é brutal. Por outro lado, um cubano com roupas simples e alimentação básica assiste uma novela brasileira e se ilude com os shoppings e outros elementos do consumismo enquanto não sofre a violência, tem acesso à educação e saúde de qualidade. Até aqui eu falei várias vezes sobre a universalidade da educação na ilha, que é algo que mesmo quem é contra a Revolução Cubana não encontram argumentos reais para atacar. Por exemplo, entre 2000 e 2015, Cuba foi o único país latino-americano a cumprir completamente os objetivos propostos pela Unesco no programa Educação para Todos, que incluíam expansão e melhoria da educação e cuidados na primeira infância, universalização da educação e alfabetização de adultos, entre vários outros. O sucesso da educação cubana está diretamente ligado à Revolução. De acordo com o Censo Cubano de 1953, das crianças com idade entre 6 e 14 anos, 44,4% estavam fora das escolas. Já a porcentagem de analfabetos era de 23,6% da população, sendo 11% das zonas rurais e 41% nas zonas urbanas. Assim como os demais países da América Latina, por muito tempo a educação foi dedicada a famílias ricas. Após a Revolução, significados ideológicos e práticos das tarefas educativas determinavam ser necessário ir além da aquisição dos instrumentos de leitura e escrita. Tratava-se também de ler e escrever o mundo, ou seja, compreender a realidade a qual se insere e criar condições de intervenção sobre essa realidade. Além disso, o sistema de ensino superior cubano passou por uma grande mudança em 1962. Antes da Revolução, o sistema universitário atendia apenas 15 mil pessoas de uma população de 5,5 milhões. Hoje o ensino superior é gratuito e de qualidade para todos os cubanos. Seu objetivo é qualificar a mão de obra, mas também faz parte do processo revolucionário, pois ela é anti-imperialista e luta por uma nação soberana do ponto de vista econômico e ideológico, procura difundir valores anticapitalistas e busca, de fato, realizar as plenas capacidades humanas. Um aspecto que chama muita atenção em Cuba é que muitas pessoas possuem ensino superior, apesar de alguns não encontrarem facilmente trabalho em sua área de formação ou trocarem sua carreira por atividades mais lucrativas, como o trabalho quentapropista. A falta de oferta de emprego específica é um dos motivos pelos quais jovens desejam deixar a ilha. Não porque morar em Cuba é ruim, mas sim em busca de exercer a profissão. Contudo, eles entendem que é uma decisão difícil, pois coisas básicas em Cuba, como alimentação, saúde, educação e segurança, são muito caros em países capitalistas, mesmo que desenvolvidos. Dessa forma, muitos saem da ilha em busca de trabalho, em rendimentos e também para ter acesso a tecnologias que são restritas na ilha. Lembrando que por motivos estruturais e não por censura. E aqui nós finalizamos nosso vídeo sobre economia. Se por acaso você veio nesse vídeo primeiro, não deixe de conferir o primeiro, que tem várias informações sobre Cuba. Muito obrigado pela audiência, não deixe de se inscrever no canal, comentar, curtir e compartilhar com seus amigos. Muito obrigado e até mais!